É o Vê do TV Presente no Brasília Andei aqui em Nuik, aqui eu tenho a Simone, tudo bem Simone? Tudo bem. Simone, apresenta... Simone! Duas Simone aqui, ó, apresenta a família pra gente. Simone, esse é o meu namorado Colasso, o afilhado dele Tiago e minha senhora Simone. Estão se divertindo hoje? Estamos, estamos, bastante. Tá vendo? Simone, o que você acha de todo ano esse acontecimento que é o No Brasília Andei? É uma maneira de reunir todo o pessoal que tá longe de casa e tornarem-se uma pessoa só fora do Brasil. É muito bom. Como você vê hoje a cultura americana aceitando a nossa cultura brasileira, que é um acontecimento? Sim, eu acho que eles aceitam. Tanto é que eu tenho certeza que tem muita gente que não tem nada a ver com o Brasil, americanos que vêm pra prestigiar, eles gostam. Gostam, com certeza. Quem que não gosta do ritmo brasileiro, das pessoas brasileiras, todo mundo? É verdade. Eu vou falar também com a outra Simone, que tá aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no meio do casal. Tudo bem, Simone? Tudo bem, e você? Eu tô ótimo. Simone, todo ano essa festa acontece. Todo ano você traz a família? Não, eu tô aqui sozinha, minha família tá no Brasil, só tenho meu namorado, mas eu trabalho na Filadélfia e sempre venho curtir aqui. É o pessoal da Filadélfia se fazendo presente também no Brasília Andei, de Newark. Muito obrigada. De nada. Obrigado, gente. Prazer em conhecê-los.